Olá, sou o que? E eu sou a Laura. O que aconteceu em 2023 é uma retrospectiva 2023 Google. Ah, no canal você sabia. Você sabia? Ah, são os principais acontecimentos de 2023, segundo o Google. A gente mal piscou e 2023 já acabou. E esse ano aconteceram muitas coisas. Nem foi tanta coisa que eu acho. E hoje nesse vídeo vamos relembrar juntos os acontecimentos... O que não tem gravidade já tá no... E como sempre, a nossa retrospectiva vai ser baseada nas pesquisas do Google. No caso, os termos mais pesquisados em 2023. Então vamos falar dos principais acontecimentos, personalidades, futebol, comidas, filmes... Memes, porquê e muito mais. Então já se inscreva no canal sem ter uma inscrição. E como de costume, vai deixando o seu joinha. E agora vamos para a retrospectiva. Mas o Brasil entrou um meme de comida, a questão de... Para começar o nosso vídeo, então, vamos mostrar para vocês os acontecimentos mais pesquisados de 2023. Começando com a Copa do Mundo Feminina. Um grande evento que se destacou no primeiro lugar. Incrível. Logo em segundo lugar na categoria Acontecimentos, tivemos o Submarino Desaparecido. Quem se lembra aí do Titan, o Submarino Desaparecido. Ah, Google! Porque qual foi a comida mais pesquisada no Google? Isso faz sentido, pô. ... apareceu e depois acabou implodindo com várias vítimas lá no fundo do mar. Em terceiro lugar, tivemos o conflito entre Israel e Gaza. Que, infelizmente, é um dos conflitos mais recentes que está acontecendo aqui na Terra. Em quarto lugar, tivemos o acontecimento Eclipse Solar. O Eclipse Solar, que aconteceu recentemente... ... e grande parte do mundo, parou para ver esse momento histórico. Mano, esse foi o quarto maior bagulho pesquisado no ano. É... ... tem como não teve nada o ano inteiro. Nada pra fazer. Tipo assim, a guerra está em terceiro, que eu acho um absurdo. Qual que é a Copa do Mundo Feminino ficou em primeiro, né, mano? Não é, não é. Em quinto lugar, tivemos a pesquisa Terremoto na Turquia. Um terremoto de magnitude de 7.8, que aconteceu em fevereiro deste ano. A próxima categoria de coisas mais pesquisadas... Estava nublado aqui, aí eu vi, eu consegui olhar com o olho nu mesmo, assim, eu olhei e pá. Aí eu fiquei assim, meio que segue assim. Que é ruim. Aí você coloca dois óculos escuros, tá, todo mundo com dois óculos escuros. Aí você olha para o sol, aí o sol... Não tem o sol no meio, é virou tipo um donut. Essa é a graça. Que? Começou, né? Por que a guerra é Israel e Gaza? Isso porque muita gente ficou preocupada com o conflito e quem entendeu por que isso estava acontecendo. E olha, eu vou te falar que até hoje eu não tenho que confiar. Outra pergunta agora ligada à reality show foi, por que a Raquel Charizard foi expulsa? Charizard. Não é Charizard não, o dragão? É Charizard. Em terceiro lugar, muita gente perguntou para o Google por que MC K1 foi preso. Quem? Em terceiro lugar, em quarto lugar, relacionado ao eclipse solar, muita gente perguntou o por que que não pode olhar para o mundo. O eclise solar. Essa é a graça, óbvia, né? Você fica cego dos olhos. Em quinto lugar, por conta do submersível e também por conta da fama do Titanic, todo mundo perguntou para o Google por que o Titanic afundou. Esse ano? Ah, vai ser para sempre, né? Meu Deus, assistiu o filme. Não, é possível. Não, não é possível, velho. Não, é possível. Como assim, velho? Vamos para a parte dos memes. 2030, eu vou ficar pesquisando isso ainda. Aqui no Brasil. Começando com o meme Indo Ali. Você conhece esse? Não, não é. A gente tá ficando velho, mano. Estamos ficando idoso, mano. Nunca vi. Não entendi, não. Um gnomo, um gato, um gato, um gato. Smurf? Tá bom. Tá bom, beleza. Em segundo lugar, tivemos o termo Belly Gun Meme. Belly Goal! A máquina! Não vi também. Você conhece esse? Não vi, não. O cara mete gol toda hora lá no Real Madrid. Não vi. Em terceiro lugar, temos o Fake Nery. Astético. Deus me perdoe. Fake Nery! Que é o meme do Rodrigo Góes, que ele avalia o físico dos caras, né? Avaliador de homens. E aí ele fala se o cara é puro ou se tomou suco, veneno, né? Em quarto lugar, tivemos o suquinho de maracujá meme. Essa eu não sei. Quer saber? Quero. Eu tô fora dos memes. Ai, isso aqui de buru cujá. Buru cujá. Não vi não, esse. Aqui, galera, o próximo a gente teve o meme 10 barra 10, né? Que é pra avaliar aí se alguma coisa é boa ou não. Lá ele. Lá ele. Primeiro que eu conheço. Lá ele foi o adepto mais. Primeiro. Se faltou algum, comente aqui embaixo, viu? Deixa qual que você mais gostou. Qual o meme que você mais gostou do ano. Não deixa passar batido. Agora vamos falar de uma coisa que praticamente... Todo mundo gosta. Comida. E a comida mais pesquisada do ano, sabe qual foi? Duvido você acertar. Você acha o que? Foi o churrasco? Pizza? Não. Não. Ganha? Não. Foi o famoso... Eu vou tomar um tacacá! Dançar, curtir, ficar de boa. Vai. É, foda. É fácil. O tacacá, galera, da música da Joelma, que virou meme aí no Brasil inteiro. Aí, o MC Pose cantando com o Iá e tudo mais. Eu vou tomar um tacacá. Dançar, curtir. Nada mais é do que uma comida típica lá do Pará. Muita gente talvez nem sabia disso. Em segundo lugar, pra quem gosta de fazer bolo, tivemos a receita do bolo alagado. Sabe qual que é? Não. Tem uma porcinha de chocolate dentro, ó. Eu acho que bem... Delícia, hein? Em terceiro lugar, tivemos uma comida que muita gente gosta, que é o salpicão de frango. Alô! Alô! Alô, alô, alô! Eu ajudei, eu ajudei. Alô, alô, alô! Eu ajudei dessa pesquisa. Pela primeira vez que ela fez o salpicão de frango. Isso, ela do Rio. Em quarto, para os amantes de sushi. Brasileiro, né? Eu também! Eu também! Aí sim! A primeira vez que eu cozinhei na minha vida, que na verdade nem envolve fogão, mas eu fiz. Isso não existe lá fora. Cochinha temaki. Não, achei não. Não, achei não. É. É aquele... É o temaki crocante. Não, esse daí é bom, cara. Esse é gostoso. Nossa, que lindo. Salmão é empanado. Não tudo. Não a coxinha. Senão também tope até as veias, né? Em quinto lugar, os brasileiros pesquisaram roast beef. O roast beef, né? Como que faz, né? Uma boa receita. Hum, tô com fome, velho. Sim, foi tudo pesquisa de Natal. O que é isso? É um condimento lá dos Emirados Árabes, que bota na pizza, bota no... Pão. Sim. Agora, galera, vamos para a parte dos filmes. Porque também nesse ano tivemos vários... Mário. Mário, certeza. Vai perder só... Pra Barbie. Vai ser Barbie primeiro, Mário segundo. Eu acho. E vários filmes de sucesso. Tanto é que em primeiro lugar, o filme mais pesquisado, sem dúvida nenhuma, foi qual? Barbie Girl. Esse, galera, sem dúvida, foi o filme mais pesquisado, mais comentado, mais, né? Que sai o meme e tudo mais. E no mesmo período, do filme da Barbie teve um forte concorrente, que ficou em segundo lugar dos filmes mais pesquisados. No caso, o filme Oppenheimer, que conta a história da Europa Atômica. Inclusive, temos um vídeo prontinho pra contar pra vocês sobre esse tema. Então, se você gosta, deixa o seu like e deixa o seu comentário. Em terceiro lugar, tivemos aí o filme que não para de mentir, de explodir, de voar, de nos surpreender, né? Veloz e Furiosos 10. Eu acho que daqui a pouco eles vão se juntar com os Transformers e Guardiões das Galáxias. Aí já vira tudo... E a vida, os Minions saindo, né? E a vida, os Minions saindo, ó. O décimo filme da saga foi lançado esse ano, em 2023. E o filme termina no meio de uma cena de ação. Porque você vai ter que aguardar o 11 pra saber o que vai acontecer nessa bagaceira. E em quarto lugar, tivemos Guardiões da Galáxia, volume 3. Muito bom. Acho que é um dos melhores da polícia. Não tá nem na lista. Não tá nem na lista. Todos são legais, são bem divertidos. Só que esse daqui, ele tem uma pegada mais emocional e tal. Porque eu acho que é o fim. Acabar ali. E em quinto lugar, tivemos o filme Avatar 2. Assistiu? Assistiu no voo. Bem legal. Bem legal. Bem legal porque retoma a história e tal. E é tipo assim, a gente tava vivendo num momento que todos os filmes pancaria de efeito visual. E esse daqui... Tem de qualidade lá em cima. Também, quantos anos estão fazendo o filme? Também, é referência, né? Eles não podem fazer uma... De qualquer jeito. Bom, já que a gente falou de filme, vamos falar rapidamente de futebol. Os clubes mais pesquisados. Sem dúvida, o primeiro clube mais pesquisado foi o Ali Lau. O clube que contratou o Neymar, galera. Quase ninguém conhecia, mas agora todo mundo conhece, né? Bateu o Flamengo, a rede social dos caras é a... É a mais bombada, todo mundo tem camisa e tudo mais. E tudo isso aconteceu pelo efeito Cristiano Ronaldo, que foi a primeira maior estrela a pisar na Arábia Saudita. Tanto é que, em segundo lugar, o time mais pesquisado é o Al-Nassar, o time do Cristiano Ronaldo. Al-Nassar? 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 Não sei. Em terceiro lugar, todo mundo pesquisou Manchester City. Pois o time ganhou tudo, né, galera? Foi campeão lá na Inglaterra, campeão na UE. E agora vai jogar o Brasil. Realmente... Ah, mas isso aí deve ser loucura. É, é o Mundial, o Inter de Miami, o time do Messi. Neymar, Cristiano Ronaldo e Messi. Pronto, subiu os times. Os caras tudo irralando ali. Gostando ou não de futebol, praticamente, você fez uma pesquisa ou outra a respeito desses times. Falamos de filme, futebol tá faltando o quê? Games. Então vamos falar rapidamente quais foram os games mais pesquisados aqui no Brasil em 2023. Primeiro, Hogwarts Legacy. Um jogo do Harry Potter muito legal. Bom boi demais. Para quem gosta, né, obviamente. Bom boi demais. Em segundo lugar, tivemos o Game Ball from the Gate 3, que ganhou aí também todos os prêmios, praticamente, como jogo do ano. Um ótimo RPG de mesa, só que virtual. Em terceiro lugar, tivemos Resident Evil 4. Recentemente, eles lançaram um remake, né, melhorando o gráfico, a jogabilidade e tudo mais do Resident Evil 4. Que é o melhor. Pode jogar. Em quarto lugar, Diablo 4. Esse eu também joguei. Joguei todos aí, né? Menos o Baldur's Gate. Cadê o... Em quinto lugar, tivemos o lançamento de Starfield, da Bethesda. Um jogo onde você explora o espaço, planetas e tudo mais. Agora vamos falar dos shows que bombaram aqui no Brasil. GTA. Quem gosta de música, chegou a sua hora. Pois é, não deu tempo, né? E os shows mais pesquisados do ano foram, em primeiro lugar, o show do Coldplay. Ou show do Coldplay. Nossa, mas realmente é teatro. Pois é, é. Ele adoeceu, aí adiou o show. Aí voltou, ficou mais. Morou aqui em São Paulo, virou amigo da galera. Gente boa, né? Gente boa. Sem contar também que o show é um verdadeiro espetáculo. Em segundo lugar, tivemos Taylor Swift, que parou o Brasil, parou o Rio de Janeiro, parou em São Paulo. Fez uma grande turnê aqui. Inclusive, tivemos até um caso de uma fatalidade que aconteceu. E por conta do espetáculo, das polêmicas e tudo mais. O show da Taylor Swift acabou ficando em segundo lugar. Em terceiro lugar, a volta do RBD, que depois de ano fez alguns shows aqui no Brasil, lotando todos os lugares. Em quarto lugar, tivemos o show do Alok, maior DJ do Brasil e um dos maiores do mundo, né? Aconteceu também no Rio, que... Das luzes. Esse bicho é, que mostrou. As polêmicas também e tal. Em outro lugar, temos o show do Paul McCartney, que aconteceu recentemente. Paul McCartney, pra quem não sabe, é um dos integrantes dos Beatles, um dos mais famosos. Agora, vamos falar rapidamente das personalidades mais pesquisadas em 2023. Em primeiro lugar, tivemos Kaique Brito. Ah, pode crer. Faz sentido. Em segundo lugar, tivemos Larissa Manuela. Faz sentido. Ana Rikman agora também. Direto do tempo? A questão é isso. São meses. Isso. Não divorciou ainda. Não conseguiu? E em quarto lugar, a pessoa mais pesquisada aqui no Brasil foi o Daniel Alves. Por conta do caso polêmico em que ele se envolveu lá na Espanha. E agora vamos para a parte triste do vídeo. E vamos falar de algumas pessoas famosas que nos deixaram nesse ano. E no caso, foram as que mais apareceram no Google. Em primeiro lugar, então, tivemos Glória Maria. A apresentadora faleceu no dia 2 de fevereiro de 2023. Em segundo lugar, a pessoa mais pesquisada foi Rita Lee. Uma grande ícone da música brasileira que nos deixou no dia 8 de maio de 2023. Em terceiro lugar, tivemos MC Marcinho. O funkeiro e músico nos deixou no dia 26 de agosto de 2023. Em quarto lugar, tivemos Matthew Perry. O ator que ficou conhecido por seu papel em Friends. Deixou o mundo no dia 28 de outubro de 2023. E em quinto lugar, tivemos Tina Turner. Uma grande cantora americana que faleceu no dia 24 de maio de 2023. E esse, galera, foi o vídeo de hoje. Um resumão, segundo o Google, das maiores pesquisas feitas em 2023. E olha, galera, que interessante. Nesse ano também, o Google completa 25 anos de vida. Então, deixe seu like aí embaixo e comente também se faltou alguma coisa. Alguma coisa legal que aconteceu esse ano. Deixe nos comentários que assim vocês complementam o nosso vídeo. É isso então, galera. Nós vamos ficando por aqui. Você sabia, senhoras e senhores. Esse vídeo é muito legal. Bem curioso, né? Ataca bem na curiosidade. O ser humaninho gosta de uma lista. Exatamente. Até a próxima. Tchau.